pat 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 com vál tech Suas gravidas Se você enfrentasse o B Gene quem iria ago caminhar com ele no ferro botar para arrebentar botar para rolar ta porra E porra de B Gene que para que vale porra nenhuma rapaz tu é doido é mas ele tem seis NFA eles podem ter dez pra mim ele não tem nada V now da peter na bolsetada essa safada Deixa aqui, vou matar de outro corno agora Com o MCM, Eric, elas entram em emoção Os grandes é o terror, e os patina passa mal Clipe aí, camada de arrombado